Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGas, da TRD, e há alguns meses atrás eu publiquei um vídeo aqui no canal chamado o degradê de unhas das famosas, que é um vídeo onde eu ensinava uma técnica chamada Baby Boomer, que basicamente é um degradê das cores nude pra branco, e é uma técnica que é muito famosa, várias pessoas usam, virou realmente febre porque é um tipo de unha bem básico, bem elegante, bem fácil de fazer também, mas a boa notícia é que você pode fazer essa técnica em casa, e a partir desse vídeo, eu pensei nessas unhas aqui, que também ficaram muito fofas, há muito tempo essa ideia tava na minha cabeça de fazer unhas Baby Boomer, só que em vez de terminar no branco, terminar em alguma cor, no vídeo de hoje eu faço unhas Baby Boomer que terminam em azul bebê e rosa bebê, também coloquei vários glitters e confetezinhos holográficos em cima, né gente, que vocês sabem que eu amo o efeito holográfico nas unhas, e basicamente no vídeo de hoje eu te ensino a fazer essa versão de unhas Baby Boomer, com muita cor bonitinha, com vários glitters, inclusive você pode fazer pras cores que você quiser, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz pra azul e pra rosa, mas isso pode fazer pra qualquer cor, então se você já quiser aprender a fazer essas unhas, já deixa o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, e claro, continue assistindo! Então gente, vamos logo começar esse tutorial de unhas, que eu sei que assim como eu, vocês estavam morrendo de saudades, eu vou começar fortalecendo as minhas unhas, tá? Recentemente essa base chegou aqui pra mim nos recebidos, e é a base fortalecedora e antimicótica by Ramos, essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou usar, então eu não sei todos os efeitos ao certo, mas ela promete ser uma base fortalecedora, com vários óleos essenciais, de malaleuca, tomilho, cravo, e várias outras vitaminas, então eu tô aqui passando uma camadinha pra gente começar, eu sempre gosto de começar com uma base fortalecedora, vocês sabem, né gente? Vocês amaram o último tutorial que eu ensinei a fazer unha baby boomer aqui no canal, que foi aquele vídeo, se eu não me engano o título do vídeo é degradê de unha das famosas, tem mais de 70 mil views, então vou fazer uma parte 2 desse vídeo, só que agora dando uma corzinha, né, nesse degradê, mas ainda assim vou manter o nude como uma das cores desse degradê. Prontinho gente, apliquei uma camadinha da base fortalecedora da Ramos em todas as minhas unhas, pra fazer esse degradêzinho vai ser mais ou menos no mesmo esquema daquele outro, lembra que a gente usou um tom de nude, um tom de branco transparente, e um tom de branco opaco? A gente vai fazer igualzinho, só que a gente vai substituir o tom de branco opaco por uma das cores, que no caso eu já vou fazer usando azul bebê e rosa bebê, mas a base a gente tem que fazer com a coenice da degradê, que é o nude, tá gente? Eu vou usar o taça de cristal da Dylos, que é esse esmaltezinho aqui que vocês estão vendo, em unhas baby boomers tradicionais a gente pode usar praticamente qualquer tom de nude que vai funcionar, mas eu recomendo pra essas coloridinhas que você use um tom de nude mais clarinho, que vai ser mais fácil da parte colorida da unha destacar no final da história. Então vamos lá, vou começar a fazer essas camadinhas aqui do taça de cristal da Dylos, e como esse esmalte da Dylos é super translúcido, ele leva várias camadas até ficar opaco, tá gente? Mas você usa da sua preferência. Prontinho, gente, já fiz várias camadas desse mesmo esmalte aqui nas minhas unhas, se eu não me engano eu fiz três camadas, né, em cada. Nem limpei os cantinhos das unhas, nem nada, tá tudo borradinho, porque a gente vai fazer um degradê, né, e vai borrar tudo de novo. Então eu deixo pra limpar só uma única vez no final. Vamos logo começar a construção desses degradês? Hoje eu quero fazer baby boomers tanto pra azul quanto pra rosa, então já separei aqui dois pedacinhos de esponja, eu uso esponja de cozinha mesmo pra fazer os meus degradês, porque é o meu jeito favorito de fazer degradê na unha, mas se você prefere esponjinha de maquiagem ou esponjinha de unha mesmo específica, fica a seu critério, eu gosto das de cozinha. E basta você cortar um pedacinho que dê pro tamanho das suas unhas, né, no caso as minhas maiores unhas sempre são as do polegar, então eu sempre corto maior do que elas pra já não ter erro, né, gente? Beleza, eu vou começar fazendo degradê pra azul, então eu vou pegar o esmalte nude que eu usei, um esmalte branco transparente, tô usando o Suspiro da Dylos, inclusive se você não sabe a diferença de esmalte branco, branco opaco, branco translúcido, branco transparente, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre esmalte branco e a diferença entre todos eles, então se você ainda não assistiu esse vídeo, depois que esse vídeo aqui acabar, você clica aí nos cards pra conferir, e claro, o azul bebê, né, gente? Que no caso eu vou usar essa cor aqui chamada Van Gogh da Verona. Na minha esponjinha eu vou começar fazendo uma faixa com o taço de cristal, ou o tom de nude que você esteja usando, depois eu vou vir com o meu branco transparente, na verdade eu acho que eu não vou usar o Suspiro da Dylos não, gente, eu vou usar o Francesinha da Lodurana, vou carregando a esponjinha aqui logo do lado do nude, né, que eu já apliquei anteriormente, e por fim a cor que eu escolhi pra primeira mão, que é esse azul bebê que é o Van Gogh da Verona. Também já vou carregando ele aqui no finalzinho. E agora eu vou simplesmente depositando em batidinhas, nas minhas unhas, se você achar necessário pode ir recarregando um pouquinho mais a esponja, eu achei, então eu vou logo recarregando, e você vem construindo aos pouquinhos, tá? Não vai ficar perfeito logo de cara, você vai ter que esponjar as suas unhas algumas vezes, até ficar uma transição mais legalzinha, mas eu recomendo que você faça, tipo, uma em cima da outra, no máximo duas vezes, depois você aguarda a sua camadinha inicial secar, e vem construindo o degradê nas próximas. Já vou vir na outra esponjinha limpa, fazendo o mesmo processo com a mesma sequência de cores, só que agora pra o rosa, que é o que eu vou usar na mão direita, e novamente eu vou esponjando, fazendo o mesmo processo que a gente fez nas unhas anteriores. Olha só, gente, vocês conseguem ver que o degradê vai se construindo? Bem aos pouquinhos, tá certo? Isso é super normal. O legal é, enquanto você for fazendo uma camadinha aqui, você já vai fazendo a outra, que essa aqui vai assentando e secando, e depois você já pode continuar degradando nela, enquanto a outra tá assentando e secando. Não sei se essa frase ficou muito confusa, mas enfim, gente, você pode fazer no mesmo tempo, que você vai tá facilitando o seu trabalho. Inclusive, vou até usar esse spray aqui da Risqué, que ele é um spray secante, que reduz o tempo de secagem do esmalte, e eu venho gostando bastante desse spray ultimamente. Se você não tiver spray, você não precisa se preocupar, basta você esperar o tempo certinho de secar de uma camada e outra, só pra assentar o esmalte e não ficar aquela camada grossa. Mas como eu tô gravando aqui pra vocês, e ainda tem um monte de coisa pra gravar hoje, eu vou usar o spray pra acelerar e facilitar todo o processo. Vamos lá recarregar a esponjinha azul. E vamos esponjando a unha mais uma vez. Gente, geralmente eu não esponjo as minhas unhas mais do que duas ou três vezes, eu acho que nesse tutorial aqui eu vou fazer só três vezes, que geralmente eu já acho que o efeito tá mais do que suficiente. Até o momento as unhas azuis estão ficando assim, tá bem bonito esse degradê azul, vou fazer mais ou menos a mesma coisa aqui do lado rosa. E aí já já eu volto pra gente continuar essas unhas. Então, gente, tô de volta já com o esponjado feito, limpei todos os cantinhos das minhas unhas, olha só. A mão azul tá completamente pronta, a mão rosa tá com esses quatro dedinhos aqui, e esse aqui ainda tá todo sujo, porque eu queria mostrar pra vocês o método que eu uso pra limpar, né, que na verdade é o método tradicional, gente. Palitinho com algodão e um pouquinho de removedor de esmalte, sem acetona, né, que eu não uso removedor de esmalte com acetona. E aí você vem em todos os cantinhos, tomando cuidado pra não encostar na unha mesmo, né, gente? Só nas laterais, só na pele mesmo, que é pra tirar o esmalte. Beleza, tô com todos os cantinhos das unhas feitas. Você já pode usar as suas unhas assim, se você quiser, mas vocês sabem que eu sempre gosto de dar uma decorada nas unhas e tal. Eu vou vir nesse esmalte aqui da Verona também, que se chama Pardom, que ele é um glitter, olha, meio que em confete, sabe? Ele é bem grandinho. E na verdade eu vou usar mais de um glitter nessa esmaltação, mas eu vou começar passando uma camadinha desse glitter aqui em todas as minhas unhas, né, porque ele é maior e mais separadinho. E depois eu venho só numa filha única dando alguns detalhes com um outro esmalte que eu vou mostrando pra vocês. Olha só que efeito lindo, gente, que esse esmalte dá nas unhas. Ele é tipo um confetezinho holográfico. Já vou vir em todas as minhas unhas de novo com esse spray secante, porque na verdade, de cinco dedos em cada um, quatro já estão finalizados. Então já vou deixar isso aqui tudo secando. E pra finalizar, eu vou vir nesse glitter aqui, que é o Suave da Verona, que ele também tem esse efeito holográfico, só que ele é bem menorzinho, e ele é menos scattered em comparação com o Pardom, que foi o que eu já usei. E o Suave eu vou aplicar só nas filhas únicas, que no caso eu gosto de fazer no indicador. Mas sinceramente, se você quiser aplicar em todas as suas unhas, você pode. Eu é que vou fazer só em uma mesmo, e deixar os brilhos maiores e mais separadinhos nas outras. Então, gente, pra finalizar essas unhas Baby Boomer, de azul bebê, rosa bebê, cheias de glitter. Não sei, gente, se você gostar dessas unhas muito fofas, eu vou usar um top coat, né, pra fixar o esmalte e manter ele bonitinho. Eu vou usar esse aqui, o top coat fixador da linha Risqué Diamond Gel. Não faz uma camada fina demais, mas também não exagera muito com top coat, pra não melecar, não borrar nada no esmalte. Passe com parcimônia, vamos dizer assim. E basicamente, esse foi o tutorial de unhas de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o resultado. Deixa eu dar um close em cada mão, pra vocês verem. Essa foi a Baby Boomer de nude pra azul bebê. E essa aqui foi a de nude pra rosa bebê. Gente, eu sinceramente amei o resultado das duas. Eu acho que ficou muito lindo, especialmente com esse glitter confetti aqui, que eu nunca tinha usado, que é esse pardom. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo o que você achou dessas unhas aqui. Comenta se você usaria, comenta qual cor você faria. Ou se, assim como eu, você faria as duas cores ao mesmo tempo, né, gente? Tanto rosa quanto azul. E sinceramente, gente, essa aqui é uma unha que dá pra fazer pra praticamente qualquer cor. Não precisa ser só rosa, não precisa ser só azul. Assim, não sendo nude também, né? Que de nude pra nude não vai ter diferença nenhuma. Então, escolha a sua cor favorita, faça o seu degradê, se divirta muito aí com os esmaltes, com as esponjas, com os glitters. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir. Eu sou arroba gaiaja.trd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas, eu produzo vários conteúdos de beleza, especialmente no Instagram. Tem vários conteúdos de maquiagem, de unha, tem sempre eu lá nos stories conversando com vocês. No Twitter, tô sempre pertinho de vocês. E no TikTok, tô lá surtando. Então, vai lá me seguir em arroba gaiaja.trd em todas essas plataformas. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Isso ajuda muito no desempenho tanto do vídeo quanto do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho